É rapaziada, hoje é o seguinte, eu tô aqui em Balneário Camboriú, tá ligado? E velho, eu vou colocar minha Evoca hoje conversível na pista Mano, hoje sabe o que eu vou fazer Evoca? Vou testar, isso, copyright, vai perder tanta monedação no meu vídeo pra pagar o carro aqui? Não pode? Seguinte Evoca, hoje eu vou testar launch e control, quero ver quanto que meu carro faz de 0 a 100 Se ele é rápido, se ele é esportivo, se esse S aqui dele é de super esportivo Esse esporte aqui, ó, funciona mesmo Hoje eu vou testar meu carro na pista, tá ligado? Rapaziada, tamo aqui frente mar, mano, a gente ficou num apartamento tão muito bonito E velho, Balneário é uma cidade muito segura, tá ligado? Deixei meu carro na rua, sem problema nenhum Ficou aberto ainda Aberto, mano, eu deixei desse jeito aqui, ó, ainda bem que não choveu Mano, vamos nessa Partiu o Speedway, que hoje, mano, a Land Rover Evoca na pista eu arraso Vai, mano, sentir a potência do asfalto em câmera rápida Vai devagar, minha filha Vai querer comigo? Vai ter que ir embora, hein? É verdade Não, não, eu vou ficar do lado de fora, velho Vai ficar gravando? Eu vou segurar a câmera Ah, demora, então Mano, sem mais enrolação, vamos partir porque eu acho que os meninos já estão até indo E é isso aí, fim A gente vai pra Speedway, vou mostrar tudinho pra vocês Que tudo que eu faço eu mostro, eu gravo e eu gosto disso Mano, muito bonita essa cidade Eu amo Balneário Bom, rapaziada, sem muita enrolação, já cheguei aqui na pista da Speedway, tá ligado? Velho, mano, tem muito carro hoje aqui pra correr, tá ligado? Porque esse final de semana foi o evento de drift E os pilotos estão todo mundo aqui ainda pra... Mais uma voltinha mais em off, né, Boca? Uma voltinha, né? Ó a Bruninha aqui, ó, Bruninha Deixa eu falar uma coisa pra você, vou colocar Land Rover hoje na pista Vou colocar na pista meu carro, quero ver se você ganha de mim hoje Pra não ir embora com o pneu bom, tem que ir embora com o pneu careca Você vai pôr esse carro aqui na pista? Duvido É sério? Duvido Sério? Só acredito vendo Se não capotar, tá bom, né? Olha, eu não sei, eu acho que isso é difícil, hein? Mas nem possível, ela não é interação... Ela é 4x4 Integral Não, é... mas é... eu quero ver quanto que dá de 0 a 100, não é pra drift não É que você só pensa em drift, mulher, você só sabe pensar nisso Eu só quero dar uma volta na pista pra ver quanto que ela faz Se esse S de Super Sport aqui funciona mesmo O R é o de rapidão O R é de rapidão E o S é de super rapidão Vou estacionar ali então, já eu desci aí Tem muita gente aí, muito piloto? Todo mundo de ontem tá aí? Não, não... Só foi todo mundo embora? Deve ter uns 5 atos máximo Ah, vou andar no carro de todos Tchau Acabei de chegar, ó a BMW do Thiago aqui também Uma... 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 O S é mais fácil Acho que o dia vai ser louco, rapaziada O que que você tá fazendo aí, espontado? O cara é meu boné! Cadê meu boné? Cadê meu boné? Daqui a pouco colocar meu carro na pista Não combinei com ninguém da organização aqui da pista Se eu vou poder realmente colocar Eu só tô com essa ideia de querer colocar Não sei se eu posso Então eu vou pedir lá Ó, tem alguém fazendo drift tones E aí? Só na boa? Só na boa E aí? Bom, só na boa? Como que tá o evento? Bora, vamos sair já E aí, belezão? Mano, cheguei agora Vamos ver como que tá aqui a pista Vou... vou colocar daqui a pouco meu carro só pra ver É... Ah, acelerar um pouquinho, né? Eu também quero, também posso Só, quer de Deus Vem em vontade Ó, Renato tá ali com a Porsche Thiaguinho tá ali também Tá todo mundo ali, rapaziada Eu vou colar pra ali Bora tirar essa foto? Partiu! Ó, tira aí Yahoo! Aí, top, moleque Vai aparecer lá no vídeo É nóis, hein? Aham Tamo junto Rapaziada A BMW do Thiago, mano Tá rebaixada Mano, um bagulho louco, tá ligado? Mas é o seguinte Qual que você acha Que ganha? Barulhão? Mano, qual que você acha que ganha? A minha Land Rover Com a BMW X1 do Thiago Mano, já deixa nos comentários aí Que eu vou chamar ele pra racha Agora, mano Eu vou testar Ixi! Combinou com você, hein? Do seu tamanho Do seu tamanho Mano, eu vou te chamar o Thiago agora Porracha, meu parceiro Agora! Mano, tem um montão de carro ali Velho, o bagulho tá louco Renato, tá de Porsche ali, mano Na pista Doido Misericórdia É doido esse menino, hein? Ele não vai fazer, não Ele não Ah, brincadeira Ele não vai fazer isso, não 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 Olha, mano, um monte de carro Nossa, um aeroporto, mano Dora demais Ah, dominou, dominou, dominou Ó Ó, ó o Jorge Ó o Jorge Ó o Jorge Ó o Jorge É disso que eu gosto Agora é o seguinte Cadê o Thiago? Tá ali, tá na Porsche? Tá na Porsche? Então depois, mano Que o Thiago voltar aqui Eu vou intimar ele Mano, eu vou intimar o Thiago por lá Não, ele? É, tá tipo dele Vai estar Vai estar no Land Rover Hoje eu vou testar Onde vai vai estar? Ô Miguel A minha é Land Rover Verso o carro do Thiago Quem você acha que ganha? Ah, sou o Land Rover, né Ah, ti Land Rover Não, vou intimar ele Não, não Demorou, vamos fazer Vamos fazer então Demorou Ah, sai fora A generação tem sim, mano A generação tem sim Mano, não tem Ele é o Cupim, né Você quer ver se vai embora Esses pneus careca aí, ó Torceira, torceira Ah, moleque Rapaziada Vou esperar liberar a pista Vou esperar a minha vez De poder andar uma voltinha Mano, quando tiver oportunidade Eu quero dar uma volta Caminhada Rover Eu não vou fazer tribut, mano Na essa eu quero dar uma treinada Vamos ver se vai tribut também A gente já tá aqui Vamos, vamos testar Agora o Valdeiro é louco É com você Que? Você saiu da Porsche E agora o meu papo é sério com você Que? Na hora que eu cheguei aqui no meu carro Eu vi só ratoeira lá encostado Sabe aquele carro que você tem? É uma BMW X1, né Sim Aquele carro que você tem ali Boa Eu desafio você, mano Que pirro que tinha aqui, irmão Você já perdeu pra mim Você já perdeu pra mim Você já perdeu pra mim É, você não tem como, cara É uma Porsche, sai daí Deixa eu falar com o outro Mas você quer pegar os mais fracos? Você é desse? É Mas um amigo forte Sempre tem uma mão mais forte Vem aqui, ô Desmeu bomba Vem aqui Mas ele é a equipe hot, mano Ah, vai apagar a bomba Olha aqui só a equipe hot Olha lá Eu tenho um Jetta Eu tenho um Jetta E aí Depois O que é que? O que? Nós três Vocês querem nós três? Nós três uma vez? Cada um grava o seu E quem perder se foda Você tá cair? Nooo Jetta versus Land Rover versus Jetta Vamos Vamos nós três então? Já, calma Vamos então? Leo, Gui e Thiago Você grava o seu visto Você grava o seu E eu gravo o minha racha Demorou então Demorou Mano, vai ser três rachas, mano Tipo, de uma vez Seu carro e o seu carro Demorou? Demorou então, mano Eu vou, ó Hoje, mano Eu já vou testar tudo No meu carro Lounge, encontro Modsport Eu não sei se o meu Tem lá de conta Então, o meu Eu vou testar isso O meu nesse vídeo hoje Mano, tá acabando já As passadas de drift aqui Vou ver se eu consigo Lá a pista Igual eu falei pra vocês Se eu não conseguir Eu vou tudo ir lá pra cima Mas vai dar certo sim Se tudo é certo A gente faz o racha Entre três carros O Jetta Longo do V A TN X1 do Thiago, mano Eu falo que é A poeira Mas é brincadeira De amigo, tá ligado? Ou a minha Land Rover O que foi? Então é o seguinte X1 Jetta O Land Rover na pista Eu arraso, demorou? É isso aí Meus amigos Olha onde que a gente está agora Mano, peguei Land Rover Vou colocar na pista Marcha de cabeça Vamos capotar Land Rover? Onde você vai? Mano, eu vou colocar aqui na pista Não pode? Só o carro de corrida Ô, tem que usar capacete? Sim Você não empresta o seu? Não, não dá pra fazer drift não Dá Dá Como é isso aqui então? Vem entrar aqui, marcha de cabeça Brincadeira, não dá Ah, se desce Vai estragar, vai estragar A nave bonita, né? Vai estragar Ah, entra aqui Quer ir comigo ou você está ocupado? Deixar eu dirigir? Se você quiser Se você quiser Você faz o melhor tempo Entra então Mano, na moral Só tem que ter capacete Eu tenho que pegar capacete Com os pilotos aí Ô, Bruninha Me dá um capacete seu aí Que agora eu vou correr Eu vou mandar drift aqui Um capacete Já dois pra mim? Outro que você estava usando E outro que o Renato estava usando E tu não estava usando Sim Mas não tem piolho não? Sim Não tem piolho não? Agora tire-se Não, eu vou ir no meu cabelo Pegar piolho vai ser complicado Não, eu vou ter que raspar Ô, agora é o seguinte Tira essa ratoira aí da frente Que... Ai, ela arrumou Eu vou dirigir Vai, esferrou Eu vou arrumar uma ali pra mim Enquanto você tenta Arruma uma pra mim Meu amigo Entrei aqui na pista Mano, que bagulho louco Thiago, agora você segura aí Que eu vou usar as minhas duas mãos É aqui mesmo, cabeça? É, deve ser pra entrar aqui, ó Nossa, que louco, mano Estamos na pista Olha quem tá aqui comigo Cabeça Bruninha colocou capacete também Eu tô de capacete Mano, eu vou virar aqui Pegou o professor do Drift Pegou o filho do outro Vai matar todo mundo Mano, o bagulho vai ser o seguinte Rapaziada Vamos deixar o pessoal do Drift passar É Que eu vou desligar agora Controle de saco Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Olha lá o Renato Olha o Renato ali Olha o Renato ali Olha o Renato ali O que vocês estão fazendo? Vai na porta agora Vai, vai Pode ir Caramba, que treta, hein Mano, ó Desliguei o controle de tração aqui Segurei Vou colocar no S Tá mostrando aí, Alec? Colocar no S aqui? Trava direito isso aí, Alec Ó, seguinte Eu pisei no freio, certo? Ó, tem que desligar esse bagulho aqui também Que é o A Cadê o A? Cadê o A? Achei, ó Aonde? Achei Pô, os caras estão pintando seu carro aqui, nego Tô falando mesmo Eu mato todo mundo Eu tô gravando um vídeo aqui, ó Não Não, olha aí, ó No meio do vídeo, ó Olha pra vocês verem, ó No meio do vídeo, mano Não, eu já tô indo aí Vou gravar o vídeo do Léo Eu tô indo aí Rapaziada Tá ali, ó Três no giro Só que Coisou, coisou, coisou Vou fazer de novo, hein Ih, vocês ferrou Eu acho que vocês foram trollado, hein Você acha? Ih, eu acho que você foi trollado Eu acho que eu tenho que sair um pouquinho com o carro Fazer de novo Nossa O freio funciona, hein Misericórdia Ó, de novo, mano Vou acelerar Tá no Sport, igual eu falei Vou pisar no freio e acelerar Deixa eu dar uma andadinha Pera aí, rapidão Funcionou, mano? Não, não funcionou porque eu não saí Ó, rapaziada Não tá indo mais Eu vou dar uma voltinha Vou dar uma voltinha Depois vai Vai, vamos ver, vamos ver Vou pegar com essa câmera aqui pra ver Como se fosse o GOMPRO Freio, freio Freio, que não vai capotar Ah, sou viado Ai, caralho Meu Deus do céu Tá porra Segurei Segurei Vai Nada, não Nada, não Meu Deus do céu Bora, eu vou tentar fazer o Lounge Contra certinho aqui Vamos ver Meu Deus, a GOMPRO tá ligando sozinho Se não quer gravar O GOMPRO, você fica quieta aí Seguinte, pisando o freio Tá Vamos ver se agora vai dar certo, hein Ih, não tá dando certo Será que eu fiz alguma coisa de errado? Ih, desliga o carro, mano É, pode ser isso Eu vou desligar e ligar o carro Gente, esse vídeo é realmente pra mim saber Como funciona o Lounge Contra do meu carro Pra quando for participar de um rastro Tipo, eu vou tirar um rastro com você Vamos Eu quero usar o Lounge Contra do meu carro aqui É, isso Isso Não vai fazer aqui hoje Se aceitar o carro do Gui Mas você tá aí com o carro? Tá Mas parece que estão fazendo alguma coisa com ele Ó, desliguei Desliguei a Contra de Tração aqui Então vai Pede no freio Vai Esperar É no fundo Não, tô pisando aqui Não, tá aí não Ai Você tem que acelerar até o final Eu tô, tô Tá na bolinha que tem lá embaixo, ó Ele tá subindo, tá descendo, ó Ih, seu carro não faz Lounge Contra Mas fez Você viu, né Só se eu estraguei agora Mano do céu Tá devagar, Léo Corrindo, mano Eu quero fazer a pista Mas será que meu carro não faz Lounge Contra? Meu Deus do céu, Camila Vai matar todo mundo, velho Mata do céu Ah, eu queria ir colocar o carro que vocês Lounge Contra Mano do céu Caraca, Léo Tô fazendo tritilha de over, pense que não É Puxa o freio de mão Ah, tá maluco, capota Misericórdia Ah, eu queria até fazer um Lounge Contra no meu carro Vocês tão querendo ver isso também? Não, não, não Aquela hora foi Entra no painel de novo, velho Ó, vou tentar de novo aqui o Lounge Contra Ó, pisei no freio Não tá indo Ah, não tá indo Ah, entendi Aqui, ó Ó Quatro Ó, quatro por quatro indisponível Vai, liga, ó Ah, eu acho que mexer nisso aqui, ó Isso, ó Cada bagulho desse aqui pra você fazer alguma coisa Tá gravando direito aí, Léo? Tô, tô gravando direito Olha lá, ó Se eu mudar aqui, ó Você vai ver, ele vai sumir o quatro por quatro Fone Sport Aqui, ó É, olha lá, ó Sport, ó Aqui, ó Normal, ó Agora vai, será? Aqui mudou Olha lá, tá vendo? Agora não tá mais quatro por quatro Vamos ver, então Tenta Vou desligar o controle de tração Segura apertado Segura apertado Ó, desligou Agora segura mais três segundos de novo Tô segurando Não, aí vai desligar Na verdade, vai ligar, né? É, aí, viu? Agora vai Não, vai, vamos ver Aê Não, mas tá no P Vamos colocar aqui no S aqui Aí, foi Vai Foi, foi Ah, morreu o carro Ah, Léo, pelo amor de Deus Vamos ver a arrancada dele agora Só uma arrancadinha Só pra me saber Você tá acelerando no final? Tô, tô, tô Ó, foi no freio Vou acelerar tudo, ó Não tá fazendo Será que é o quê? Mano, me ajuda aí Tem que dar uma lida Se souber isso Tem que dar uma lida no manual Vamos olhar no YouTube aí Tutorial É, tem que dar? Rapaziada, eu vou fazer o seguinte Mano, eu vou ver como funciona isso aqui agora Porque a primeira vez fez Não fez, cabeça? Fez Eu só não soltei Eu até comecei a estragar o carro Caralho, olha que bagulho louco, viado Nossa, o carro briga a todo momento, né, meu? Mano, bagulho é forte, viado Você tá com medo aí atrás? Um pouquinho só Tranquilo Ô, o cinto tá me machucando aqui, mano Eu diria que funcionasse o launch control do meu carro Tá, peraí, vamos lá, vai Vamos fazer de novo Desliga o carro Ih, mano, acho que isso não vai ter Não, mano, fizeram alguma merda no meu carro É, rapaziada Eu não consegui fazer um launch control com o meu carro Mano, tem alguma coisa que tá segurando ele A primeira vez eu até consegui Só que eu não saí porque tinha um carro do meu lado Ih, velho, eu tô até com medo de ter estragado a Melan de Lover Porque, mano, ela fez, fez e eu não saí Ou seja, eu tô com medo dela ter feito estragado, tá ligado? Ela não podia ter ficado tanto tempo, tipo, queimando a embreagem Mano, deu mó cheirão de embreagem, tá ligado? Agora, vou parar ali E eu desliguei ela um pouco pra ver se esfria alguma coisa Pra ver se dá certo, tá ligado? Mano, vamos tentar só mais uma vez Se não der certo Ou eu estraguei ou eu não tô sabendo fazer Se você souber, mano, deixa nos comentários aí, demorou? É o meu último teste, mano Vamos partir pra lá Rapaziada, mano, a última tentativa Eu vim sozinho, mano, só pra ver se eu consigo mesmo Se eu não conseguir agora Eu vou, tipo, ver especificações De como que faz, tá ligado? Mas por mim É o quê? Parar o carro Fechou? Colocar aqui no S Colocar aqui no... No... No coisa Apertar o freio, acelerar Soltar Foi, 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 foi Foi! Não acredito Mano, foi! Foi, 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 foi Mano, não vou Mano Rapaziada, não vou falar pra ninguém que deu certo Porque se eu contar pro Thiago, pra todo mundo Mano, todo mundo Mano, todo mundo vai ver, tá ligado? Que, que meu carro ficou forte Mas, mano, foi muito forte, viado Foi muito bom Eu falar que não deu certo Porque senão eles vão saber que meu carro tem longe contra Eu sabia que tinha Eu acho que deu É, meus amigos Não, tá maluco? Drift? Mano, eu não sei se eu Se eu falo, se eu não falo Então, mano, cabelinho O carro levantou as rodas? Ai! Ó Ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó lá, o processo Bom, rapaziada Então, basicamente Deu e não deu certo É... Eu consegui fazer na última Mas, como vocês estão vendo É... Eles precisavam voltar a pista pro Drift E eu não poderia ficar, tipo, atrapalhando os meninos Tentando fazer um launch contra pro meu carro Se eu não sei se faz Então, mano Falei pra eles Voltar aos Drift Fazer os bagulhos dele Mas eu coloquei o meu carro na pista É... A rapaziada falou Que quando eu passava muito rápido Chegava a levantar a roda É porque tem bastante gente ali E eu não consigo falar com todo mundo, tá ligado? Não sei nem onde tá o Renato O Thiago Mas todo mundo comigo Até foi sumiu O Thiago foi ver o carro dele Foi trollado, tá ligado? Mano, na moral O bagulho Foi insano Acho que Com eles no carro Não deu certo Será que é porque o carro tava muito pesado? Não sei Só sei que o launch contra do meu carro Funciona E desculpa o vento, mano Acho que deve estar batendo um ventão aí E rapaziada Não conta pro Thiago e pro Gui Que funciona o launch contra Mano Não estraga, mano Porque vai ser uma surpresa no vídeo Eu vou contar pra eles que não funcionou Demorou? Mano, então é isso Eu vou achar lá os meninos E é isso aí Vamos ver se eu acho o jeito O Gui Eu não consegui fazer um launch contra, mano Eu acho que o Jetta ganha do meu carro Então, eu vi que é uma técnica que tem no Jetta Que daí talvez o meu tenha Talvez É, tem que testar Mas mano, eu acho que essa não de forganha Porque é só Quando eu andei com ela Que você deixou andar, mano Ela é muito forte Muito mais forte que o Jetta Parece, né? Eu vou falar pro Thiago também, mano Que eu não consegui Demorou? Tá Quero ver, quero ver Passa uma Agora que ele tá falando que vai vir a milhão E vai puxar o frente de mão Isso, isso Foi o que eu falei Eu liberei a pista Pra ele poder fazer isso aqui, mano É um treinamento muito foda Ele vai vir a 200 km por hora Puxar o frente de mão Vamos ver se é agora Mano, já fez só gravar isso aqui pra vocês? Meu Deus Mano, tá de lado, gente De lado Olha isso Rodou, rodou, rodou Rodrigo Mano, eu liberei a pista Pra isso Queima Não para Não para Olha o Caim lá atrás Olha o Caim Nossa, lá da lado Passou Caralho, mano Que apresentação Vamos lá Peraí, deixa eu falar Deixa eu falar uma coisa pra você Antes de você acabar o seu vídeo lá Olha, vocês dois Eu desafio vocês dois por racha Vou acabar meu vídeo aqui agora O meu carro Não tá fazendo launch e control Não fez Vou ver como vai Demorou? Mas você aceita? Eu aceito Mesmo que nós não fizemos aqui Chegamos em Londrina, vai faz Demorou? Demorou? Vamos lá Vamos lá Misericórdia Minha cor Bateu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mano Eu vou deixando esse vídeo por aqui Rapaziada Se você gostou, mano Deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não foi Se me demorou É isso, mano Valeu Falou Se inscreva no canal